Ok, pessoal, voltando aqui depois no Suquito Bagual, velho, aqui no Rio Grande do Sul, muito quente. Vamos continuar aqui com nossas videoaulas. Vocês já viram então que eu tentei colocar aqui o usuário e senha correto, vocês viram que ele não acessou, né? Vamos já verificar por que que não acessou, sem problema. Eu adoro quando dá problema, que aí que o cara evolui, né? Antes de só mandar um abraço lá para o Ricardo Souza, de Campinas, São Paulo. Ele que adquiriu todas as minhas 5 mil videoaulas, né? E para o seu aprendizado, então parabéns aí, obrigado pela confiança no meu trabalho. E um abraço aí para o pessoal lá de Campinas, tenho muitos alunos lá em Campinas, São Paulo. Eu considero Campinas, na verdade, minha segunda casa, viu? Porque, olha, o ano passado eu tive acho que umas 50 vezes naquele aeroporto de Campinas, né? Sempre fazendo conexão para as minhas palestras, né? Beleza? Então vamos continuar aqui. Então vocês viram, pessoal, que não teve jeito, né? Não funcionou o troço aqui, tá certo? Então, por que que não funcionou? Vamos ver. Veja que ele nem sinal deu de ir para cá, certo? Realmente ele não funcionou isso daqui. Então como é que a gente vai fazer para resolver este problema? Deixe-me pensar. Eu tenho que vir aqui, olhar o meu código. Provavelmente é alguma coisa no meu select, né? Select asterisco from log usuário. Opa, peraí. Isso aqui não existe. Isso eu já estou colocando o campo, não tenho para que botar o asterisco, né? Provavelmente vocês devem ter visto isso. Deixa eu ver se tem mais um leiro. Forma login, desde que log usuário seja igual a requisito do usuário, log senha, requisito da senha. Ok. Bom, no princípio, o resto parece que está tudo ok. Vamos testar agora? Então vamos lá. Merê. Um, dois, três. E vamos andar a acessar. Opa! Que beli... Mas não acredito, pessoal. Já funcionou? Foi tão rápido, tão fácil. Certo? Vejo que ele já... Isso aqui já é a minha tela inicial, na verdade. Certo? Já é a minha tela do index. Tá certo? Então vejo que agora, se eu vier aqui, ó. E deram o index.jcp. Olha o que vai acontecer. Ele acessou. Certo? Por quê? Porque eu tenho o meu acesso. A sessão está liberada. Está aberta aqui. Agora, se eu vier aqui para o menu favoritos aqui, aliás, histórico, limpar aqui, eu estou no Firefox, né? Então procura aí no teu navegador. E agora vamos tentar dar o index. Ele deverá ir... Ah, que beleza! Veja o que aconteceu. Ele direcionou para quem? Para o login. Certo? Olha que interessante, pessoal. Então, se o teu cliente tentar acessar o index... Não. Opa! Tu tem que primeiro acessar. Vamos acessar com a Lisiane. Agora, Lisiane 321. Vamos andar a acessar aqui. Opa! Acessores, Lisiane 321. Agora, se o cara fosse ir direto aqui no index.jcp, certo? Ele vai ter acesso normal. Se o cara viesse aqui em uma outra página, em uma outra aba, tentasse acessar, acessou normal. Certo? Agora eu vou remover de novo aqui o histórico. Vamos remover tudo. Remover. Certo? Se eu atualizar aqui, tentar ir para o index, foi para cá. A outra aqui, a outra página. Dá um entra aqui e voltou para o acesso. Ou seja, não tem mais sessão. Certo? Isso realmente, pessoal, é fantástico mesmo isso daqui. Com isso daqui que fizeram. Então, tudo aquilo que eu fiz naquele curso anterior resolve esse problema aqui do curso anterior, onde o cara mesmo que não tenha logado, o cara conseguia ter acesso. Isso foi uma coisa que os alunos sempre me cobravam. Então, já vou ensinar isso aqui de uma vez aqui neste curso para vocês. É muito importante, pessoal, que vocês dominarem essa questão de sessão, porque não existe um programa que não tenha, que tenha um controle de acesso, né, pessoal? Então, por exemplo, até mesmo, quer ver uma coisa? Até mesmo um sair aqui a gente teria que ter. Até vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso cabeçalho, né? Onde está o meu cabeçalho aqui? Cabeçalho. Não, é menos, é menos. Veja que aqui nós poderíamos ter, por exemplo, um sair, tá? Vamos supor que a gente tivesse aqui um sair. E esse sair aqui, a gente gostaria que esse sair, ele apontasse, então, para um log off, um sair do meu sistema, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui agora, novo aqui, um sair, tá certo? Esse aqui vai ser o meu sair, tá? Deixa eu salvar aqui, dar o nome aqui de sair, só vou escolher aqui o jsp, certo? Então, sair jsp, tá ok? Aqui seria, ou seja, o log off, né? Então, pessoal, o que que seria, pessoal, o log off? Nada mais, nada menos a gente remover aquele atributo de login que a gente colocou quando foi feito o login, ó. Veja que aqui a gente adicionou, esse aqui é, não, esse aqui é o antigo, né? Onde é que tá o login novo que eu fiz aqui? Teste login, login, aqui, ó, login, certo? Veja que aqui, o que que a gente fez? A gente setou o atributo de login, a gente setou um atributo de login pra ele, tá ok? No nosso caso, se eu mandar sair, em vez de eu setar, eu vou remover esse atributo de login, tá ok? Então, simplesmente, eu inicio o meu java aqui, já finalizo ele aqui, e agora a gente pega, sempre usando o try, né? Sempre usando o try cat, usar aqui um cat, qualquer exceção que ocorra, ele vai fazer algum exception, certo? Erro. Não, só ele tá bom aqui, sem, demais, tá? Vamos dar aqui um, 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 aliás, até deixa eu fazer o seguinte, vou fazer diferente aqui. Esse, vamos primeiro remover a seção, vamos tentar remover a seção aqui. Então, o que que nós vamos ter aqui, pessoal? Em vez de setar uma seção, um atributo, eu vou remover um atributo. Então, remove.atribute, tá? Qual que é o atributo que eu quero remover? Vejo bem aqui, ó, aqui no login, qual que a gente, a gente setou um atributo login. A gente criou uma espécie de uma variável login lá na minha seção. Então, eu quero fazer o que? Eu quero remover justamente esse login, para que quando o cara tente acessar o index, se não tiver, então ele vai ter que redirecionar para o login, tá certo? Porque, na verdade, o index aqui, o que ele faz? Ele vem para cá, vem para o valida. O que que o valida faz? Se o acesso for igual ao nul, ele direciona para o login, tá certo? Ou seja, se eu não tenho seção nenhuma, então ele direciona para o login. É isso aqui que ele está fazendo, ó, tá certo? Nada mais, nada menos do que isso. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Deixe eu raciocinar. Bom, aqui não vou dar mensagem nenhuma, porque, na verdade, só está removendo a seção, né? Nem precisa colocar, ah, não foi possível remover a seção. Não há necessidade, tá certo? Vamos remover aqui. O que que a gente pode fazer aqui agora, pessoal? Depois de remover uma seção, a gente até pode mandar redirecionar para a página de login, se quiser. Depois a gente pode estar fazendo isso. Mas vamos testar, ó. O cara tenta acessar o index. Não consegue, certo? Estão vendo aqui? Aqui, ó. Estou tentando, vou dar um enter aqui. Ele redirecionou para o login. Por quê? O que que ele fez aqui no index? Veio para o valida, o valida, ó, não tem acesso, direcionou para o login. Perfeito. Só que agora a gente vai acessar. Vamos lá. Ele, tá aqui, um, one, two, three. Olha aqui, ó. Acessar, acessei. Beleza! Acessou, beleza. Significa o quê, pessoal? Que se nós pegarmos essa outra página. Vê que eu tenho aqui duas páginas. Se nós pegarmos essa outra página aqui, certo? E simplesmente dermos um enter aqui, ele foi também. Até para vocês poderem visualizar bem, até vou vir aqui, ó, no index, certo? Ele passou por menus, vamos botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Página index principal. Completa. Pronto. Acessou. Acessou. Parabéns. Beleza. Então, nada demais. É só para mostrar para vocês que, ó, aqui, ó. Olha, ó, página inicial, o index, ou seja, significa que ele está logado, né, pessoal? Tá logado aqui. Então, vamos lá de novo. Olha aqui, ó. Histórico. Vamos limpar os dados de navegação. Limpei. Certo. Significa o quê? Eu vou dar o index. Opa! Não foi. Veio para cá. Tanto é que esse cara aqui, ó, vou tentar, eu vou dar o index aqui. Aqui, ó. Veio para o login. Certo? Agora eu vou acessar aqui, ó. O que eu quero fazer? Neri. Um, dois, três. Vou acessar? Acessou. Olha aqui, ó. Acessou. E veio para o, aqui, ó. Página index. Acessou. Parabéns. Show de bola. Index aqui também. Agora significa, ou que eu vejo que as duas páginas aqui estão acessando sem nenhum problema. Certo? Só que agora eu vou chamar aquele sair.jcp. Certo? Vamos chamar aqui o sair.jcp. Para quê? Para ele remover aquele atributo. Certo? Ele não fez nada porque a gente não direcionou para nenhum lugar. Certo? Não direcionou para nenhum lugar. Agora, se eu tentar acessar o index de novo dele, index.jcp, o que vai fazer? Ele chamou o login. Por quê? Porque ele removeu a sessão. Que simples, né, pessoal? Removeu a sessão aqui se eu tentar acessar o index. Aqui, ó. Não. Não deu certo. Então, esse sair que nós queremos aqui é justamente para isso. Para ele estar fazendo a chamada. Inclusive, a gente poderia melhorar esse cara aqui. Toda vez que alguém chamar ele, ele direciona para o login. Então, poderia vir aqui em jcp. Certo? E vamos direcionar ele para a minha página de login. Certo? Vamos direcionar login.jcp. Certo? Aqui. E fecho aqui. Vamos ver aqui. For a page login.jcp. Pronto. Significa o quê, pessoal? Agora eu vou acessar. Certo? Neri. 1, 2, 3. Acessei. Beleza? Agora eu vou dar um sair. Vou dar um sair.jcp. Saiu e chamou a tela de login. Perfeitamente. Claro, depois é só eu colocar no sair aqui. Deu para a bola, né? Tá bom? Show de bola, hein? Um grande abraço. Até mais e tchau.